Salve, salve, salve galera do Museu da Pelada, ó, tô chegando numa oficina na cidade de Santa Bárbara do Oeste, interior paulista, pra apresentar pra vocês mais um tracasso do futebol brasileiro. Ele só foi campeão mundial e campeão sul-americano, tá? Vocês vão conhecer agora Osvaldo, ex-jogador da Ponte Preta, do Grêmio Porto Alegre, do Vasco Curitiba, enfim, mais um cracão do nosso futebol que o Museu da Pelada apresenta agora pra vocês, vamos lá? Osvaldo, cara, bora, vou falar um negócio pra você, meu velho, você fez eu torcer pra Ponte Preta, viu? Bom, é um prazer estar falando com você, é, é o Museu aí da Pelada. É, é o Museu da Pelada chegando no interior paulista. Tá chegando, né, seja bem-vindo, né, que possa, não só comigo, mas com os outros daqui, que é representante também, que foram jogador, que passaram, que são de Santa Bárbara, né, e é um prazer aí estar recebendo vocês. Ô Osvaldo, você é aqui de Santa Bárbara mesmo? Eu sou, nascido em Santa Bárbara do Oeste. Começou a jogar aqui? Comecei aqui. Lembra do time, né, da Pelada, da Mulher? É, eu tinha o time de Vila, né, que se chamava, nós tínhamos o time da Vila, que era Vila Godói, que se chamava, era a Estrela do Oeste, e nós formamos, fazíamos jogos, né, campeonatos também, que a gente disputava aqui, e o tempo vai passando e a oportunidade como é a nossa, eu como era bem jovem, né, na época, com 10 anos, a gente sempre tinha um orgulho, né, de jogar e tentar ser um jogador de futebol. E depois aí dessa formação, começou, aí surgiu uma oportunidade pra ir fazer um teste em Campinas, e graças a Deus fui, dei certo. Você foi no Guarani primeiro, né? Comecei no Guarani, fiquei quase um ano lá, mas na segunda apresentação, de um ano pro outro, meu nome não estava na relação, então fui cortado, e eu tive a oportunidade depois, né, quando meu irmão jogava no Guarani, que é o Vladimir, que jogou lá no Guarani, e o intermédio do Zé Duarte, que era treinador do Guarani na época, eles conseguiram fazer um contato com o Milton dos Santos, né, o senhor Milton dos Santos, que era da Ponte Preta, e fui o caminhado pra fazer um teste lá também na Ponte Preta, em 74. Rapaz, o Ladeira mandou, não olhou pra o Ladeira, revelava tanto jogador, né? O Ladeira foi um dos caras que mais revelou jogador ali no Guarani. Exatamente, e ele sempre fala isso, né, que um dos cortes foi o Oswaldo, né, que foi campeão no mundo, e ele lamentava muito. Mas é, o futebol é dessa forma, se não dá num lugar, vai sair em outro lugar. Ainda bem, né? Ainda bem que fui pra Ponte Preta, uma excelente caminhada que fizemos lá, né, desde o Rio, C, B, E, e é tudo, né? E você, você aqui, você já pensava no futuro, né, você tava falando pra gente, fala um pouco desse espaço seu aqui, que é uma oficina mecânica da sua família, como é que já visionava esse espaço pra você? É, exatamente, a gente começou, é quando eu era adulto, eu era mais jovem, né, a gente sempre teve um gosto de ser o profissional, então comecei nessa, jogar futebol, e aí, graças a Deus, tive uma carreira boa, mas me preparando também com a oficina mecânica, né, com o meu irmão, o Vladimir e o Silvio Arruda, trabalhavam junto na Covespa, que é da Volkswagen, né, da época, né, na época de 70, então a gente programou, fizemos um contato, assim, em termos de fazer uma mecânica, né, construir, e graças a Deus nós fizemos, os três sócios, nós três, e deu sequência, né, em 79, 78, a gente já tinha, eu já tinha já essa mecânica, quando eu parasse já viria diretamente pro, 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 pro mecânica aqui. Ficou muito emocionado de estar do teu lado, porque o Museu da Pelada, essa coisa, né, de você mostrar o futebol raiz, o verdadeiro futebol brasileiro, e é difícil ter jogador como você, né, você foi um jogador que eu acompanhei, eu te falei ali, com a camisa da Ponte Preta, imagina, quanto Corinthians, e todo mundo sabe que sou palmeirense, e três vezes, né, Oswaldo, então não conseguiram o título, né. É verdade, e a lógica, a gente tinha um sonho, né, que era ser campeão pela Ponte Preta, onde eu passei, eu tive a oportunidade aí, naquele time de 77, né, que a Ponte Preta tinha, foi o vício contra o Corinthians, que vinha da fila. Saiu da fila o Corinthians. É, saiu da fila com 23 anos. Teve aquela confusão com o Bony Reis. Exatamente, e eu tava subindo nessa época aí, né, eu tava me apresentando pro profissional, já era do grupo, né, e a oportunidade surgiu em 78, pra mim. Então, acho que dentro disso aí, né, o sonho meu começou a se realizar, e a oportunidade nós fizemos também em 77, em 78, em 79, tivemos a decisão também, novamente, pro Corinthians, né, perdemos, e em 81, que teve outra, final, né, que foi contra o São Paulo. São Paulo. E, nove seguida também, de 82, final de 82, né, eu tive uma projeção pra sair da Ponte Preta, e venha do Paulo Grêmio, e a expectativa era muito grande na época. Agora, Isvaldo, era um tibaço a Ponte Preta, né, e o Guarani também, né, Campinas era a capital do futebol, era o tibaço. Tanto no regional, quanto no brasileiro também, né, que no sul, julgo, né, era só dava a Gouralinha em Ponte Preta, sempre, era semifinal, aí, e os dois tinham uma formação muito boa de praxis. O meio de campo era absurdo, né, Zé Carlos, Zé Gnome, Renato Permucho, do seu lado, você, de cá, Wanderlei, era Wanderlei, Marco Aurélio, Marco Aurélio, de cá, Lúcio, Dairio, né, depois eu entrei no lugar Dairio, Ponte Esquerda, Ponte Esquerda, Trupa, e tinha o Parraga também. E o Parraga, o Parraga, era porque o Guarani nem se fala, né, Careca, Bozó, Zendron, Mauro, Neném, Carboleiro, Capitão, que jogou no 15, Maravilha, o Maravilha, o Maravilha, o Maravilha, o Neném, Carboleiro, então, os dois times ali eram fantásticos, né, na época. E aquela rivalidade que sempre teve nos Luzbergues, né, ainda bem que nós tivemos esse privilégio aí de estar nesse momento. A gente, né, é uma alegria, pra mim é a mesma coisa que ficar campeão. Então, acho que dentro disso aí foi um aprendizado muito grande. Aí depois você foi pro Grêmio? Fui pro Grêmio, fui pro Grêmio, apresentação lá, cheguei lá, e eu disse, o que, esse baixinho aí? O que é esse cara aí? Do interior? Do interior aqui de São Paulo, mas o resultado foi outro. Foi outro. É, eu venho, 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 beneficiar aí, já que eu não fui campeão na Ponte Preta, né, porque a vontade é muito grande de dar um título pra torcedor, né, pro Ponte Bretano mesmo, não só pro torcedor, como a equipe também, eu vi a alegria, tudo. E eu não ganhei no primeiro ano que eu fui, já na Libertadores, né, conquistando a Libertadores. E você foi artilheiro? Pela Libertadores. Quantos gols? Seis? Seis gols na Libertadores. Como é que era o time? Quando eu cheguei lá, era, tava saindo o Leão, né, que era o Leão, aí era o Remy, né, que tava no elenco, aí tava contratado o Mazaroff, que era do Vasco. Era o Vasco, era o Paulo Roberto, que tava subindo também, Paulo Roberto, Baizeco, o Deleão e Cassimiro. E Paulo César Magalhães também, na lateral. China, Oswaldo, Tita, Renato, Tarciso, Caio, e depois também contrataram o Tita, né, que veio depois. Meio do Rio. Você lembra da campanha da Libertadores? É, Libertadores eu se lembro. Como é que era? Pegamos a Argentina. Os caras batiam mesmo, era pra curar? Argentina, Bolívia, né, pegamos também, a Altitude lá, pegamos bastante. A Libertadores da época, e como se joga na Argentina, você tem que ter o... bem preparado pra enfrentar os argentinos, né, porque eles vinham muito, batiam bastante. Na época que a nossa não tinha, hoje que tem os recursos, né, que são a TV, são as câmeras, que tudo se filma. Ficou a bola presa ali na meia-luz, Jesus está apontando o quê? Agora o Oswaldo é um princípio de desentendimento com o Oliveira, tinha que ser ele, né? Foi agredido covardemente o Oswaldo, hein? É, o Oliveira agrediu o Oswaldo, que rolou pelo chão. Reparem ele aí no chão, ó. Mas passamos bastante aperto, né, o Estudiantes de la Prata, na família, uma guerra lá, que eu vou te contar. Passamos sufoco, mas graças a Deus nós fomos recompensados, né, por isso daí. É uma coisa que marcou pra nós, isso, e... e dentro disso daí a gente conquistou o título da Libertadores. Quanto é o Peharol, né? Foi uma a um lá? Uma a um lá e aqui, né, ganhamos dois a um. Dois a um. Quem fez o gol lá e aqui? Aqui foi o Caio, o Caio, o lançamento do Cacimiga, eu andei pelo fundo, assim, pelo setor esquerdo, cruzei de pé esquerdo, o Caio deu o carrinho, fez o primeiro gol, aí desempataram, né, e... o de Morena, o Morena é um centroavante do Peharol. Bom. Bom, não só ele, né, mas o time todo era uma seleção, que era da Argentina, ele era da Argentina, alguns jogadores que eram selecionados, e depois o César fez o gol, né, porque o Renato foi ali ali de fundo, lá perto do escanteio, e deu aquele balão. A bola passou, o goleiro ficou olhando, e o César veio de queixinho, meio curvado, assim, fez o gol de cabeça. Então, pra nós aí, foi o título de maravilla que foi aqui em Porto Alegre. Porto Alegre. E o Mundial? Contra quem? Como ele foi? Hamburgo, né, pegando o Hamburgo, já também é outro time muito famoso, né, tinha o Magath, que era um dos jogadores mais... é... comissados da época, né, que era da seleção da Alemanha, e a função era a marcação em cima dele. E eu que era o cara que tivesse... É, eu sou uma oposição já definida. E nós tivemos a oportunidade, fomos pra lá, pra disputar esse título. Quem não quer ser um campeão mundial? Pelo amor de Deus, era o sonho nosso, sonho de cada um, sonho meu, de todos os outros jogadores também. E graças a Deus, nós fomos recompensados também, no mesmo ano, de 83, dezembro de 83, e isso marcou muito pra mim. Perna direita pra Caju, Caju batou no peito, abriu pra Renato, põe a bola, escapou o Renato, vai lá, garoto! Dominou a bola, olhou, ainda a bola com o Renato, Renato, a aliação drible, insistindo contra o Jerônimo, puxou pro fundo de campo, driblou de novo, preparou, ainda a bola com o Renato, no fundo, vai cruzar uma bunda, GOOOOOOOL! Para brasileiros, Magath cobrou, atenção, entrou o Jacobus, olha o perigo, situação difícil, e isso é GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Hamburgo, Sineber, na mesa número 2, empata a partida, a 40 minutos, decolheu, dominou, cercado pelo Vermaer, procura passar pelo Vermaer, dominou de perna direita, levantou pra Tarcísio, deixou passar pra Renato, preparou, de perna esquerda, atira a gol, atira a gol, GOOOOOOOL! Do Grêmio, Renato! Não será o Japão, nesta madrugada de domingo, será o Brasil, onde o sol vai nascer, para festejar o Grêmio, campeão do mundo, terminou, Grêmio, campeão mundial, de futebol! E aí muda a vida, muda tudo? Ah, mudou tudo, né? Porque aí, não só pra nós jogadores, mas pro Grêmio, no nome geral, Porque até hoje, né? Hoje... E só chama você pra... Não, eles chamam algumas, algumas vezes, assim, eles estavam fazendo em cada 5, 5 anos. Sim. Agora, não deram a camada, né? Não tem muito... Mas quando tem algumas festas, eles sempre estão levando alguns jogadores, então eles estão chamando de vez em quando. Que maravilha! E depois veio o Vasco, né? Aí veio o Vasco. Eu joguei pouco, porque eu tive uma lesão, tive que fazer uma cirurgia, então ficou difícil, mas eu quero mandar um abraço pro Sérgio aí, que é vascaíno, doente. E depois do Vasco também, né? Você foi campeão do Vasco? Fui, fui campeão, né? De campeão, no Carioca? Em 87, campeão, que é o Romário, o Giovanni, o Acácio, o Paulo Roberto, Mazinho, Zé do Carmo, Timirui, Vivinho, Mauricinho, o Mauricinho, o ponta-direita, era do comercial de Ribeirão. O Roberto Dinamite, também o Donato, Fernando Zagueiro, Zagueiro. Então eu peguei um time também bem pronto, bem com jogadores definidos, e muito bom estar no Vasco da Arquiação. Aí depois do Vasco? Aí depois do Vasco fui pro Curitiba, em 88, eu tive que ir pra lá, o Curitiba tava formando novamente, né, o time, ainda teve uma oportunidade lá de ter o campeão, de ser campeão pelo Curitiba, em 89, com o Regional, né, com o Écro e do Coimbra, que é o Hermônio Z, que era treinador lá. Em Curitiba você foi pra onde? Curitiba eu vim pro comercial, ficando aqui 4 meses, e vim pra Ponte Preta novamente, aí encerrei a carreira. Em quantos anos você jogou? 32 anos. Quanto tempo profissional jogou? Ah, uns 15, 16 anos foi. 15, 16 anos. Jogamos só em time? Só jogando desses times que eu passei, que eu falei, né. Só time bom? Só time, companheiros bons, né. Um maravilhoso. Um time bom, bem formado, uma diretoria boa, né, e, sequência depois, agora, uma formação diferente, que nós estamos aqui. Uma oficina. Uma oficina mecânica. É uma estrutura que a gente já tava prevendo pra futuramente. Como é que tá a vida aqui? Família? É, tá bem situado, bem tranquila, né. Já voou. Já sou avô agora, sei há 7 meses, né, o Davi. Davi. Vai ser jogador o Davi? Quem sabe, né? Espero que sim. Seguir o espaço do voo. Espero que sim. possa dar uma sequência pra ele aí. Vamos ver. Vamos fazer tudo pra que ele possa sair. Maravilha. Importante que ele seja feliz, né? Com certeza. Que tenha muito saúde. Foi o mais importante, que veio numa hora certa também. Não nessa fase de epidemia, né? Mas meio aí pra gente ficar aí babando. E quero mandar um abraço também a todos, né? Pra meus amigos, os ex-jogadores da Ponte Preta. Todos eles que eu passei. Pelo Grêmio, pelo Curitiba, pelo Santos, é... Pelo... Comercial. 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 E... Curitiba, né? Que eu já também falei. Vamos mandar um grande abraço, um beijo aí pro meu netinho, que veio numa hora certa pra gente aqui. com o Davi, pra minha filha, a Franciele, né? A mãe do Davi, o Chico, o pai, é... a Mirela e a minha esposa, né? Que tá aí, lutando aí pra que tudo dê certo na nossa vida, que foi muito... até agora, gratificante. Tchau, tchau.